Apaixonado aqui no bar da esbórnia, daqueles piques, vem ó Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaquiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que tentei te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Ter esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Corazão e ninguém